É isso aí pessoal do segunda série do ensino médio, um abraço forte para os alunos, professores e todos aí que vão acompanhar a mais essa aula comigo aqui de geografia e me ajudando conhecedor aí de todas as magias do planeta, o professor Giba, fala Giba! Fala meus alunos queridos da segunda série do ensino médio, olha que novo bruxo, na geografia Olha, bacana hein? Exato, o Giba fez tanto sucesso na terceira série do ensino médio comigo aqui em geografia que eu fui obrigado a chamá-lo também para a segunda série Invocou né? E está quase contratado para a primeira série também, já faz o ensino médio todo né Giba? Está aí já está bem encaminhado né? Acaminhado, encaminhado Só falta acertar as luvas aí, mas o resto está tudo acertado Eu vou assinar aí embaixo e vamos embora Bom, o tema da aula de hoje é um tema muito interessante que eu gosto muito de apresentar Pode aí colocar na tela para nós Matrizes Culturais Brasileiras vai ser passado para vocês em duas partes E o nosso amigo Gibovski vai falar sobre o que nós vamos trabalhar hoje Vamos lá, hoje tem lá, qual que é a habilidade do currículo paulista aí de segunda série, terceiro bimestre Associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira Do presente aos processos históricos e sua formação cultural A unidade temática, dinâmicas demográficas e objeto do conhecimento, matrizes culturais do Brasil É isso aí Legal, hein? Legal, esse é um assunto muito legal, eu gosto muito de passar sempre aí essas habilidades Que falam sobre os povos ordinários, né? E povos aí, comunidades tradicionais que nós temos aqui no Brasil Nós estamos aí na época das Paralimpíadas, né? Paralimpíadas ou Paralimpíadas, né? Isso Um dos dois pode falar E nós vamos então assistir um vídeo dos Jogos dos Povos Indígenas Promove a Integração entre etnias nacionais e estrangeiras Vocês vão gostar muito desse vídeo e daqui a pouco a gente volta Celebrar, promover e integrar os povos É com essa ideia que os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas Acontecem em Palmas, no Tocantins Nesse fim de semana, competições como o arremesso de lança E uma disputa de peso com o Cabo de Força A repórter Sumai Avilela está em Palmas e tem outras informações Sumai, uma boa noite pra você Olá, boa noite a todos Aqui as competições estão emocionantes É claro que os Jogos Mundiais Indígenas não são uma disputa pelo primeiro lugar A ideia é celebrar, é promover a integração entre tantos povos diferentes Mas aquela disputa saudável na hora da partida faz parte e olha, está empolgando o público Neste final de semana, o Brasil, ou melhor, algumas etnias brasileiras Tiveram seus momentos de glória aqui na Arena Verde Neste domingo, no arremesso de lança A competição estava bem equilibrada, com os Estados Unidos na frente Até que no último arremesso, Itaguari, do povo Pataxó Fez um lançamento insuperável de mais de 45 metros O campo de medição tinha 60 metros, então foi perto do limite final E a plateia reagiu em coro, fez muita festa, gritou o nome do Brasil Depois repetiu o nome da etnia Pataxó E olha, os indígenas também comemoraram com o povo Foi uma festa muito bonita Neste domingo também, teve uma disputa de peso, literalmente No cabo de força entre o povo Maori, da Nova Zelândia E a etnia brasileira Bacairi, do Mato Grosso Homens e mulheres fortes, com tatuagens, pinturas no rosto Caretas assustadoras, dança bem diferente Os Maori, povo da Nova Zelândia, estão chamando a atenção Nos jogos mundiais dos povos indígenas em Palmas, Tocantins E eles até gostam da curiosidade do público Falam que tem orgulho de mostrar quem são Este domingo foi o dia mais esperado das competições para os Maori Acostumados a esportes bem diferentes dos brasileiros O cabo de força era o momento para mostrar o ponto forte da equipe A força Para entrar em campo preparados Muita concentração e preparo físico O cabo de força usa 10 homens, ou mulheres, de cada lado Ganha quem puxar a bandeira que marca o meio da corda Para o seu lado do campo, antes do tempo acabar Começa a partida com vantagem dos guerreiros da Nova Zelândia Os movimentos sincronizados ajudavam Mas os Maori não esperavam o que, ou melhor, quem vinha pela frente Os Bacairi do Mato Grosso Campeões nacionais de cabo de força nos Jogos Indígenas do Brasil No fim do tempo, os Maori cansados Perderam o ritmo para os atletas do Alto Xingu E eu estou aqui com a etnia que ganhou essa partida Vou falar com o Reginaldo, que é representante aqui do povo Você falou que puxou o caminhão também, treinou bem forte Como é que é isso? Sim, a nossa preparação tem uma parte de material Puxando tratores, caminhões Fazendo tudo força para preparar o atleta E a plateia ainda tem muita etnia brasileira para torcer As competições vão até o dia 31 de outubro Mas o espírito não é de rivalidade a todo custo É de espiritualidade, de confraternização E de agradecimento pela experiência e bênção a todos os presentes Como deseja o guerreiro Maori em língua nativa E os dias aqui terminam de um jeito que só os Jogos Mundiais Indígenas conseguem terminar Sempre tem um ritual sagrado para agradecer, pedir proteção, comemorar Neste domingo foi a vez do povo cuicuro Que percorreu a Arena Verde com a dança do macaco Que é o agradecimento a Deus por estarem na festa E até o dia 31, quando se encerram os Jogos Ainda vai ter muita cultura e muito esporte pela frente Voltamos ao estúdio com você, Aline Tá certo, o Sumai Avila é lá ao vivo, direto de Palmas Uma boa noite, um bom trabalho a todos que estão aí em Palmas com você É isso aí, então a gente viu aí os Jogos Mundiais dos Indígenas Isso aí e das povos tradicionais aí do mundo todo Esses Jogos Mundiais aconteceram em 2015, Giba Gostou lá dos jogos? Gostei, hein? Muito legal, hein? Qual que você participaria lá no... Ah, né? Aquele aparelho do Cabo de Guerra Ru! 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 Eu aprendi aí o esquema do... a sincronia Você viu o treinamento Me lembra dos espartanos, né? Lembra dos espartanos E gostou lá do treinamento deles? Você vê os caras ali? Leva a sério lá, não tem medalha, não tem premiação Porque na realidade... É uma festa, né? Uma festa, uma tradição que eles têm É muito interessante passar isso para os alunos Vamos lá, falando aí sobre os grupos indígenas Vamos ver aí o mapa original da distribuição dos grupos indígenas Aqui no Brasil, antes da colonização Que foi feita aí pelos portugueses Então as formações sociais indígenas Representavam diversos estágios da comunidade primitiva Que entrou em processo de desagregação A partir dos contatos com os representantes da expansão mercantil europeia O avanço das frentes pioneiras promoveu Sucessivamente a diminuição das áreas de mobilidade espacial E também o decréscimo quantitativo dessas populações Cuja importância numérica atual é bastante reduzível E aí a gente observa o mapa, né? A distribuição aí dos grupos remanescentes Com, logicamente, originário Diminuiu, obviamente, esse espaço que se tinha do Brasil todo Hoje, depois, mais pra frente, a gente vai ver o mapa Mostrando aí as reservas indígenas Mas temos aí o principal e o Tupi-Guarani Junto com o outro que o G, né? Que são aí os mais conhecidos aí dos grupos Remanescentes indígenas que nós temos aqui no Brasil Então vejo que são diversos grupos de etnias que nós tínhamos E temos ainda aqui no Brasil Vamos lá pro próximo mapa Que é um mapa também muito interessante Que fala sobre as línguas indígenas Faladas na América do Sul Antes da colonização europeia Então vamos lá destacar aqui novamente Pra língua Tupi e Macro-G Língua Tupi é distribuída em todo o continente da América do Sul Pegando boa parte dos países da América do Sul Nós temos aí o Macro-G, também conhecido aqui mais na região do Brasil Mas tem outras bem conhecidas aí Utilizadas aí pelos povos andinos também E outros povos indígenas Antes da colonização europeia Conhecia aí, Yas? Legal, Tupi, Gari, Michi, Pano, Tacana, Arawak Bastante a diversidade, né? Exatamente, porque quando nós estudamos aí A questão aí dos povos pré-colombianos Nós vemos também dessas línguas aí Dos povos andinos, né? E também os povos indígenas aqui no Brasil E também em outros países que não são do grupo dos andinos Vamos lá pra próxima tela Que é a população indígena por estado Então o estado do Amazonas, a região norte Representa a maior população autodeclarada indígena do país Com 168,7 mil Já o estado do Rio Grande do Norte Região Nordeste Tem a menor população autodeclarada indígena Em torno de 2.500 No estado de São Paulo, na região sudeste Aproximadamente 41.794 pessoas Se autodeclararam indígenas E a gente vê lá no mapa, né? Mostrando aí 896.917 indígenas Autodeclarados aí No Brasil E tá no destaque Do estado do Amazonas Mais escuro aí Com maior contingente Populacional Então quando nós falamos, né? Autodeclarar Autodeclarados É que no último censo Em 2010 Essas pessoas se autodeclararam indígenas Na hora de responder A sua etnia aí E aí se autodeclarou Mostrando aí o Amazonas Com a maior quantidade Bem maior Hoje, logicamente Já ultrapassou esses números, né? Até porque haveria o censo em 2020 Mas com a pandemia Não aconteceu Mas vai ter Porque o censo Ele é de suma importância Para a sociedade brasileira Em vários aspectos Não é um aspecto Não só o aspecto social Mas também o aspecto econômico, né? É, o censo que dá a linha O norte para as políticas públicas, né? Exatamente Sociais Com relação culturais Estudar a questão econômica É importante É um censo importante, sim Bom, vamos lá para as modalidades Das terras indígenas Então lá nos termos da legislação vigente Da Constituição Federal de 1988 Lei 6001 Barra 1973 Que foi o ano Estatuto do Índio Decreto número 1775 Barra 1996 As terras indígenas Podem ser classificadas Nas seguintes modalidades Então nós temos lá Terras indígenas tradicionalmente ocupadas Que são as terras indígenas Que tratam o artigo 231 Da Constituição de 88 Direito originário dos povos indígenas Cujo processo de demarcação É disciplinado Pelo decreto 1775 Barra 1996 Então são terras demarcadas com direito originário dos povos indígenas Quando falamos isso Que vem da origem Então por isso que ela é denominada aí Tradicionalmente ocupada Ou seja, já é ocupada aí pelos seus ancestrais E vindo aí de geração Para geração Tá certo? A outra são as reservas indígenas Vamos lá Terras doadas por terceiros Adquiridas ou desapropriadas Pela União Quando falo União É o governo federal Que se destina A posse permanente dos povos indígenas São terras que também pertencem Ao patrimônio da União Mas não se confundem Com as terras de ocupação tradicional Como a gente viu lá anteriormente Existem terras indígenas No entanto, que foram reservadas pelos Estados-membros Principalmente durante a primeira metade do século XX Que são reconhecidas como de ocupação tradicional É, tem que lembrar que as leis Que acabaram abrangendo a questão aí dos territórios indígenas Eles vêm bem depois Da ocupação que é desde o início Eles são povos originários do Brasil E as leis vão seguindo aí depois Principalmente no século XX Então passou-se muito tempo Então até essa formação toda das leis Para a demarcação das terras Logicamente ocorreu vários problemas Com questões de fazendeiros, grileiros E outras pessoas que estavam lá Por posse da terra E aí logicamente você tem que desapropriar Fazer todo aquele processo Aquele trâmite burocrático Que leva aí até muitas décadas Dependendo do território E até dependendo do Estado Como ele falou, alguns Estados-membros Já tinham lá feito o que a União fez depois As outras que nós temos aí Terras dominiais Que são terras de propriedades Das comunidades indígenas Há vidas aí por qualquer das formas De aquisição do domínio Nos termos da legislação civil Faz parte da Constituição E temos aí as interditadas Que são áreas Interditadas pela FUNAI Para a proteção dos povos E grupos indígenas isolados Com estabelecimento de restrição De ingresso e trânsito De terceiros na área A interdição da área Pode ser realizada Concomitantemente ou não Com o processo de demarcação Disciplinado pelo decreto 1775-1996 E a gente vai observar No mapa Essas terras aí Como é que elas foram aí Distribuídas E como elas estão aí Denominadas Como elas estão lá Pela Constituição E como elas acabaram Aparecendo no mapa do Brasil Então pode aí colocar na tela Parques e terras indígenas Olha lá As vermelhas São as terras já declaradas Então elas estão lá Distribuídas por todo o Brasil Tendo lá Um foco maior Na região norte E a região centro-oeste Também aparece Em algumas partes A homologada Que é a laranja Também apresentando aí Numa maior projeção Na região norte E as regularizadas Que também aí Aparece principalmente Na região nordeste Principalmente na faixa litorânea Do Brasil Então Todas essas terras aí Pertencentes Como uso e fruto Para as comunidades indígenas Porque na realidade Tirando as de tradicional Elas pertencem à união Então elas dão o direito De uso e fruto Para os indígenas Na realidade Os direitos já são deles Bem antes Mas logicamente Por ocasião da colonização Tem todo esse processo burocrático Como eu falei Anteriormente Para vocês Tá certo? Vamos lá Para a próxima Que é uma atividade Vamos lá Pode falar A atividade lá Que nós temos Cite alguns costumes Dos povos indígenas Que utilizamos Em nosso cotidiano Legal essa pergunta De atividade É uma legal Às vezes tem alguns costumes Que a gente acha Que veio Mas veio Dos nossos origens Isso Que muitas vezes A gente Não sabe Mas até palavras Que é do nosso cotidiano E é interessante O aluno Passar para o professor E o professor Passar para o chat Que aí o Giba Vai estar passando Na aula para nós Vou dar um minuto e meio Para vocês estarem respondendo Até mais Tchau 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 Música Música Olha que bacana A professora Aparecida Muito importante é tomar banho Tomar banho Vem da origem indígena Muita gente não sabe Mas se tomar banho Faz parte E o professor Renato Tomar banho diariamente Ele fez o banho Não é só no que tiver calor Todo dia tem que tomar banho A Camila aqui Da professora Cláudia Roupas, festas e comida A Camila já puxou aqui a questão Das roupas Uso de chá O professor Maria Uso de chá, de ervas, medicinais Pesca e comidas E é isso aí Professor Terezinha Língua Tupi, Guarani e outras Isso Legal hein Várias palavras aí Que nós utilizamos No nosso dia a dia aqui Vem aí né Bahia Gabau né É, vale Mas várias Várias cidades aí Com nomes Vindo aí dos indígenas E essa questão do banho É interessante né Porque Os europeus não tem Não tinha E ainda não tem Muito esse costume O perfume não é mais caro Aí o perfume não é mais caro Por isso que o perfume de Paris É mais caro né Deve ser por causa disso Eu tinha Sabe que o meu sogro Faleceu né Acho que eu posso falar né Ele é espanhol né Era né Pra botar o velhinho Pra tomar banho Era difícil É difícil hein Nossa Só mandei ele ficar na aldeia Uma semana rapidinho Tomava banho Ele fez esse costume Ia tirar todo o atraso lá De tomar banho Que ele teve lá na Espanha Ele ia ter aqui no Brasil Bom vamos lá Estatísticas do povoamento População escravizada Vamos pra Outra comunidade Importantíssima aqui Para o Brasil Então a estatística do povoamento População escravizada no Brasil O gráfico mostrando aí né O auge em 1864 Chegando lá A mais de um milhão e meio né De população vindo aqui para o Brasil E aí vai diminuindo Principalmente por causa das leis né E a abolição da escravatura Foi cada vez mais né Sendo pressionada aqui para se obter Até ter em 1888 A definição né Da abolição da escravidão aqui no Brasil né Então por isso que hoje Logicamente com pressão dos ingleses né Todo aquele processo histórico Que vocês aprendem Nas aulas de história né Dando essa questão aí Então por isso que o gráfico Ele acaba tendo essa queda E nós temos aí também Herança cultural negra né Então tá lá Escravizados africanos E seus descendentes crioulos e mestiços Influenciaram em profundidade A formação cultural do país Desde a época em que este era América portuguesa Raros serão os aspectos de nossa cultura Que não tenham sido moldados Com a ajuda da mão e da inteligência africanas E afro-brasileiras né A capoeira é um dos vários exemplos aí Que nós temos aqui no Brasil né A capoeira ela vem né Do continente africano Mas nasce mesmo Aqui no Brasil né Tem até um vídeo que eu passo Quando eu falo também sobre essas Questões aí das culturas né Desses povos tradicionais Que tem um mestre de capoeira Que ele é bastante interessante O que ele fala né A capoeira foi gerida No navio né E chegou aqui Nasceu aqui no Brasil E gerou tudo isso Que hoje é um patrimônio né A capoeira hoje Ela é um patrimônio imaterial Da Unesco Que é muito mais interessante Aí de se retratar Tá certo? Vamos lá ver aí os quilombos Quilombos são terras ocupadas Por remanescentes das comunidades Dos quilombos Utilizados Utilizados para garantia Da sua reprodução física, social Econômica e cultural Artigo 2º do decreto 4.887 de 2003 Remanescentes das comunidades dos quilombos Os grupos étnicos e raciais Trajetória histórica Ancestralidade negra Relacionada à resistência A opressão histórica E nós temos o símbolo Que representa Essa resistência Que foi feita aí Pelos escravizados Que é o quilombo dos palmares Tá aí a imagem né O mapa à esquerda Mostrando aí O quilombo dos palmares E a foto da direita Mostrando Hoje Hoje né O atual Quilombo dos palmares O estado de Maceió Não é? É Alagoas O estado do Alagoas Alagoas Serra da Barriga Serra da Barriga Vamos falar? Vou falar já É isso aí O Gibralgiba é física Mas é cultura também né Comunidades quilombolas Tivemos lá o mapa Das comunidades indígenas Agora temos o mapa Das comunidades quilombolas Então nós temos aí O reflexo de 500 ou mais Comunidades que são Certificadas pelo governo No Maranhão E na Bahia Mas vejo que boa parte Dos estados brasileiros Também tem Suas comunidades quilombolas E temos aqui também São Paulo Professor que tem aí Comunidades quilombolas No seu município Pode colocar no chat aí Que o Gibralgiba vai estar falando aí Qual o município aí né Enquanto eu vou dando aula Ele pode me cortar aí Porque a participação de vocês É legal aqui na nossa Vamos lá ver outra imagem Comunidades quilombolas Nós temos aproximadamente 3 mil comunidades quilombolas Uma casa típica de quilombo Casa de taipas Casas de taipas No Maranhão No Maranhão Que também Muito se utiliza aí Em outros aspectos aí né Podemos já para a próxima tela Que mostra aí Constituição da República De 1988 Diz no artigo 215 O Estado garantirá todos O pleno exercício Dos direitos culturais E acesso às fontes Da cultura nacional E apoiará e incentivará A valorização e a difusão Das manifestações culturais Parágrafo 1º O Estado protegerá as manifestações Das culturas populares Indígenas e afro-brasileiras E das de outros grupos participantes Do processo civilizatório nacional Opa! Agora deu uma enroladinha na língua Para finalizar Um mapa Comunidades tradicionais do Brasil Aquelas que não são tradicionalmente indígenas Então nós temos praieiros Nós temos caissaras No litoral brasileiro Principalmente aqui no sudeste Assorianos Ribeirinhas Ribeirinhas principalmente no norte São diversos E diversas comunidades tradicionais Do Brasil Além daquelas duas Que nós demos aí Um foco mais Abrangente Porque são as comunidades Mais tradicionais Que nós temos no Brasil Certo, Giba? Vou ver um pra saber mais Rapidinho aí na tela Por printarem Os alunos aí Os professores printem aí Bastante assunto aí Nesse link aí Dos mapas do IBGE Certo, galera? Valeu aí Giba Valeu aí O pessoal aqui da escola Darcy Pacheco São José do Rio Preto aí com a gente Professora Valdirene Fechou? Fechou Fechamos Até semana que vem Fazemos aí a parte 2 Na próxima semana Um forte abraço a todos Não esqueçam de avaliar essa aula Tchau, pessoal Tchau, pessoal